Como é que você trabalha nos seus condomínios em relação a adequar de forma correta um espaço para a academia? Os prédios mais novos, as construtoras já entregam as academias montadas, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que eles não entregam as academias montadas de forma adequada. Sempre falta alguma coisa, às vezes tem mais esteira do que precisa, né? Porque a esteira, todo mundo quer vender esteira porque é um item bastante caro, né? E aí empurra bastante esteira lá e fica faltando uma porção de equipamentos. Como é que você desenvolve o teu trabalho nos teus condomínios para atender de forma adequada seus condomínios? Bom, Demilson, primeiro obrigado. É uma honra, né? Você é um colega síndico, eu tenho uma admiração. Com relação ao condomínio, que é uma coisa que você faz muito bem também, é levar um profissional para fazer um estudo. Porque com estudo fica mais fácil. A gente fala assim, trazendo da academia mais para a segurança, que envolve segurança, né? Quando você vai fazer um projeto de segurança no condomínio, você contrata um especialista para fazer um projeto de segurança. Exato. Com isso, você abre a cotação para o mercado, para atender aquele projeto. Na academia não pode ser diferente. Você leva um profissional, no caso aqui a Trendex, o Cauê, já esteve atendo um condomínio que eu estou síndico, que tem uma academia com aqueles aparelhos de entrega da construtora e que se faz necessário uma atualização, um retrofit. Correto. Então, fizemos um estudo, abrir para o mercado, para as empresas, na mesma régua, porque como você bem colocou na abertura do programa. Não adianta sair comprando aparelhos aleatoriamente. Você tem que ver qual é a necessidade específica daquele condomínio. E com isso, você faz uma tomada de preço e aí leva para a Assembleia. Então, a Assembleia é que vai aprovar. Correto. Então, você tem que entender e mostrar para os condôminos, até em estudo, o Cauê, depois pode aprofundar um pouco mais, que da pandemia para cá, os condomínios começaram a olhar diferente para a academia. Muito, muito diferente. Porque a questão de mobilidade, a questão de você estar no seu ambiente ali, que você desce, vai na sua academia, tem uma academia bacana, com aparelho legal, que você possa ter a segurança, fazer um treinamento com as condições adequadas. Então, isso é o trabalho que a gente faz dentro da sua pergunta, é fazer o estudo, fazer a tomada de preço dentro dessa régua e levar para a Assembleia.